Música Fala galera, não esquecer, não deu ser primeiro lugar Galera, nós estamos aqui hoje na cidade de Cruzilha Com o nosso amigo Chico Ô Chico, Chico assomou nós aqui hoje galera Deu uma zebrinha lá, conheceu? Isso, cunhado, é de Taubaté, veio no velório da mãe Infelizmente na hora de voltar ele capotou o carro Capotou o carro Ele vai deixar aqui, já dá baixa E nós negociei com o nosso amigo Bidu E o pau vai quebrar mais uma vez Infelizmente gente, quando acontece isso aí Tem que acionar nós Que não tem outro jeito, o cara de longe E eu vou mostrar pra vocês o carro aí, vamos lá Aí galera Ó o trem aí, macetado Rebentado, mas infelizmente Não tem como fazer nada Vamos levar aí pra lá E ponto final Aí galera Morreu um pouquinho aqui, morreu um pouquinho ali Mas sem fazer o que, é assim mesmo Aí galera Olha aí cara Ô Chico Pelo jeito esse carro era novo hein Era, só o capu e eu vou pra lá No dianteiro que foi reparado O resto era original esse carro Olha aí galera Carro de 25, 28 mil Ô galera Perdeu o carro E isso aqui foi em Caixambu né Chico Foi lá no posto aí, lá perto do motel Lá embaixo Rapaz do céu Aqui galera, olha como é que desceu o teto Mas graças a Deus ninguém moscou Caramba E é novo o carro hein cara Olha aí galera Olha aí Ô Chico Só de bater o olho aqui Você vê que o carro realmente é novo mesmo hein É, ele era novo Ele perdeu o controle lá Olha a carreta Dizem eu acho Coitado Ele deu uma felicidade Ele comiu um pouco de faixa A carreta comeu Aí tocou nele E aí perdeu a direção Então tá aí galera Vamos puxar o bichinho pra cima aí O motorzão do bichão tá aí Esse motor é bom Mas o que é bom com sensor Não, isso é normal Isso E o pau quebra Aí galera Pode jogar pra lá Tu torno Olha lá a roda galera É de menos Já era Pera aí Pera aí Galera Ela tá aí em cima Olha aí como é que torta isso aí Vambora Vou levar o bichão Vou botar pra arrebiar Acabou com o resto Meteu o machado nisso aí Vambora Galera Então tá aí O bichão tá aí Jogamos o carro aqui já Atiramos a roda pro homem Arrumamos um pneu pro homem lá E nós já vai desobesolvando o bichinho Que carrinho zero viu galera Zero 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 Olha que carro zero Aí quem tá precisando do barquinho aí Agora é a hora Beleza? Tava com os pneuzinhos tudo bom Mas enfim Carreta fechou E o pau quebrou Que pena né cara Que pena Tempo de morrer Olha como é que amazou cara Olha aqui Olha que atraseira Olha aqui como é que afundou Tá unha foda Beleza galera? Então se inscreve-se no canal Ativa o sininho Deixe seu like Tá aí a sucata Doninho Oi Isso deve ser 2012 Chegou pra nós Valeu